Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os fãs e inscritos do canal de divulgações, é isso que eu vos falo Passando aqui para mostrar as carreiras de Biel, lá no torneio Imposto da Folha Esses foram os vídeos, os únicos que eu recebi do próprio Biel da Melancia, valeu, forte abraço Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí Se inscreva no canal, se inscreva no canal, não se inscreva no canal